Fala aí jovens de boas, aqui é o Kite e hoje vamos falar mais um vídeo de Grounded, vamos que vamos No vídeo de hoje eu vou estar falando um recadinho rapidinho para a galera do Soft Thieves e vou estar falando a importância, os benefícios da marreta 2 O que você acha da marreta 2? Ela é importante para o jogo? Você acha que a marreta 2 faz diferença que essa marreta que vocês estão vendo aí? O que você acha? Ela é um pouco difícil de conseguir os itens para você conseguir ela, você acha que vale a pena se arriscar por esses itens? Quais são os benefícios? O que você consegue com a marreta 2? Então se você quiser saber esse assunto já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa jovens, vamos que vamos Então sem mais delongas vamos que vamos para a marreta 2, ela vai servir para você quebrar alguns itens específicos, para você conseguir extrair algumas matérias primas específicas Tem alguns tipos de pedras específicos que você só consegue quebrar com a marreta 2 Ela também, se você pode perceber ali, em relação ao nível de dano, ela dá um dano mais ou menos considerável Apesar dela bater devagar ali, o speed dela é bem lento, ela dá um stun total Ou seja, se você der uma sequência em qualquer animal, você vai atordoá-lo E isso é uma vantagem extremamente grande quando você está fazendo um combate Sem contar que a marreta 2 vai ser um precedente para você conseguir estar futuramente liberando um dos melhores itens do jogo Melhor item de combate do jogo, na minha opinião, até o momento que eu já usei, eu consegui por intermédio da marreta 2 E vamos falar um pouquinho, agora eu vou dar um recadinho rapidinho para a galera do Softeeves Deixa eu avisar o seguinte, a galera que curte o Softeeves aqui no canal Essa semana, como algumas pessoas viram no vlog do carro ontem, eu estou sem internet Eu só vou conseguir minha internet funcionar na sexta-feira Eu pedi a instalação de uma internet nova e só sexta-feira eu vou conseguir internet nova Ou seja, os vídeos de Grounded eu consigo fazer vários clipzinhos pequenininhos e fazer um vídeo só Só que o vídeo de Softeeves é muito complicado fazer isso Então essa semana a gente vai ter bastante conteúdo de Grounded Não significa que eu não vou focar, a gente já está falando Meu Deus, o caixa nunca mais vai fazer Softeeves Não é, jovem É porque para fazer Softeeves eu preciso gravar uma quantidade grande de tempo sem corte, sem interrupção E para fazer conteúdo de Grounded eu posso fazer pequenos clipes como foi o caso desse vídeo aqui Eu todo esse conteúdo dessa semana inteira eu gerei sábado e domingo Então vai ter vídeo a semana toda, vai ter conteúdo de Grounded e vai ter também conteúdo de Softeeves Se tiver evento e se tiver drop, beleza? Então, sem mais delongas, vamos que vamos para conseguir os itens da Marreta 2 Bom, vamos que vamos para a Marreta 2 Para a gente conseguir a Marreta 2 nós vamos precisar de 3 itens Da Blueberry, da Cabeça do Percevejo e de uma parte de Um Bisco e Cospiácido Eu vou estar mostrando para vocês e falando como é que vocês conseguem esses 3 itens Um dos grandes benefícios que vocês vão conseguir com a Marreta 2 é abrir a caixa Que tem dentro da caixa de Tic Tac Se você bater ali e abrir Se você bater com qualquer ferramenta ali, pode ser com a Marreta comum Você consegue abrir a caixa de Tic Tac Mas você só consegue quebrar a bala do Tic Tac com a Marreta 2 E o Obrigado Especial é o Hood Clock O Hood Clock é quem forneceu esse trecho desse clipe Aonde abre a caixa de menta Eu tinha feito, só que eu não consegui clipar E o Hood Clock clipou abrindo a caixa do Tic Tac Muito obrigado Hood Clock de coração Tamo junto, brother É nóis Então se você bater na tampa, a caixa abre Mas você precisa da Marreta 2 para você quebrar Bom, a primeira coisa que a gente vai é atrás da Blueberry Ela fica nesse ponto específico que eu marquei aí Aí tem uma árvore E em cima dessa árvore tem a Blueberry Se você ver que é bem na parte de baixo do mapa Um pouquinho à direita É, tem uma árvore Só que você tem que tomar cuidado que nessa árvore tem aranha Nessa árvore, no chão da árvore vai ter aranha E nos galhos da árvore também vai ter aranha Então você tem que tomar bastante cuidado Nessa árvore vai ter a Blueberry Olha a Blueberry aí O que você tem que fazer? Você vai ter que derrubar a Blueberry E depois você vai ter que extrair a parte da Blueberry Como é que você derruba a Blueberry? Já tem uma ali no chão, tá vendo? E tem uma aranha lá Você tem que tomar bastante cuidado Para a aranha não vir em cima de você Para você não cair ali perto da aranha O que você tem que fazer para você extrair a Blueberry? Você tem que pular em cima dela Você tem que bater no talo dela e pular Olha, eu vou fazer isso aí Ela vai derrubar Bati, pulei, ela caiu Depois que você derruba algumas Blueberries Daí você vai lá embaixo E dar umas batidinhas ali na Blueberry Para você extrair a fruta ali Olha lá, eu pegando A Berry Shunk É isso que você vai ter que extrair A Berry Shunk Com a Berry Shunk Você vai conseguir extrair a Letterberry Que seria o couro da Berry Ou a casca da Berry, né? E é com esse couro Com essa casca Que você vai estar fazendo a Marreta 2 Além da Marreta 2 A gente também faz alguns outros itens Como sofá, itens decorativos E faz a Armadura da Joaninha Que a gente vai estar falando disso mais para frente A gente vai usar esse item Para fazer a Armadura da Joaninha Mas primeiro vamos focar aqui na Blueberry A gente vai pegar ali a Berry Shunk Para a gente conseguir fazer a Marreta Outra coisa também é o seguinte O segundo item que a gente vai conseguir O que a gente vai tentar pegar Vai ser a cabeça do percevejo Para você conseguir pegar a cabeça do percevejo Você vai precisar, é claro, achar o percevejo ali Matar ele e extrair as partes dele Só que tem 3 formas de você entrar em combate com o percevejo Eu vou estar falando isso para vocês A primeira forma de você conseguir entrar na treta com o percevejo É você simplesmente ir para cima dele e acabar com ele Vai lá para cima dele Só que ele solta uma nuvem de fumaça Algumas pessoas vão falar Ah, percevejo aqui tem gente que chama de Maria Fedida Mas aqui no Rio pelo menos a gente chama de percevejo Ele solta uma nuvem de fumaça E para você conseguir não tomar tanto dano dentro da nuvem de fumaça do percevejo Você precisa da máscara Que é feita com parte do percevejo também Então a primeira forma de você pegar as partes do percevejo é você caindo para cima dele Aguentando dano e vai que vai para cima dele Não é uma forma muito aconselhável Vocês podem fazer como eu fiz Tem duas outras formas de fazer como eu fiz Uma é na sorte, como aconteceu comigo duas vezes E uma é proposital, como eu já fiz uma vez O que que acontece Uma das vezes que foi na sorte Eu estava passando e eu passei perto de um percevejo E perto do percevejo tinha aranha E a aranha resolveu tretar com o percevejo Eles ficaram em nenhum combate Quando isso acontecer você se esconde e fica perto Se abaixa ali e fica escondidinho ali perto Vocês veem que eu já estou com a máscara do percevejo aí Para entrar no combate Porque eu já peguei as cabeças do percevejo Mas o que que eu fiz Eu me abaixei e fiquei ali quietinho na minha Quando o percevejo morreu eu fui lá e peguei as partes dele Foi assim que eu peguei a parte do percevejo para fazer a máscara A outra forma que você pode fazer É você pegar um arco E você atrair o percevejo dando dano nele de arco Atrair para perto de uma aranha Quando o percevejo chegar para perto de uma aranha Ele vai soltar aquela nuvem Ele vai dar dano na aranha Quando o percevejo der dano na aranha Elas vão começar a brigar Daí você espera o percevejo morrer para a aranha Vai lá e pega as partes dele Essa é uma outra forma de você estar adquirindo ali as partes do percevejo Ou você vai lá e luta contra ele Um buraco ali contra ele E entra em combate Ganha ali o combate e pega as partes do percevejo Beleza? Eu infelizmente não consigo equipar O momento que eu peguei o percevejo Porque nessa parte eu já tinha pego o percevejo Então eu já estava com as partes para fazer o percevejo Na verdade Nessa hora aí Eu estava pegando as Blue Barrels para fazer a armadura da joaninha Depois que eu percebi que dava para fazer a marreta 2 E eu lembrei da marreta 2 Beleza? Bom, beleza Então agora vamos para a parte seguinte Que é como que você consegue o outro inseto Para você conseguir O inseto que cospe ácido Como é que você consegue o outro inseto Onde que ele fica Para a gente conseguir ali as partes da marreta Beleza? Ele vai estar aí Nesse ponto onde eu marquei ali É mais ou menos por ali que eu encontrei ele E aí também já vai uma dica de como que você marca Alguns pontos de localização no seu mapa Beleza? Bom, vamos que vamos Para vocês verem Eu estou no pé da árvore A mesma árvore onde a gente pegou as Blue Barrels Eu estou andando ali perto da pá Você vê ali que tem uma pá enterrada no chão Uma pá de jardinagem Se eu olhar um pouco ali para a minha direita Eu vejo a latinha A latinha e o irrigador Para vocês se localizarem Então eu vou andando na direção da grama seca Beleza? Ele sempre vai estar ali perto da grama seca Na verdade ele já está ali Olha ele ali Que eu não tinha percebido nessa hora Ele já está ali em cima E eu nem tinha olhado onde ele estava ali O Acarou chegou para perturbar a gente ali Bom, então ele é aquele bicho O que você tem que fazer? Aquele ali você vai ter que entrar no combate com ele O que eu aconselho você fazer É você chegar perto dele Ele vai cuspir Você desvia do cuspe dele Depois você parte para cima dele com uma arma que dá stun Beleza? Porque ele cospe esse ácido em você E vá para cima dele Essa é a minha localização exata que eu estou Vá para cima dele sempre com bandagem Para você se lhe cuspir Você se cura ali com as bandagens Beleza? E agora uma dica bônus para a galera Já chega ali Toda vez que eu encontro um inseto Onde ele fica ali É tipo uma zona de respawn dele Então o que eu faço? Ah, ele ali Então o que eu faço? Eu boto essa bandeirinha aí Com essa bandeirinha Eu vou conseguir marcar a localização desse inseto Beleza? Então eu marquei ali a localização desse inseto Eu vou ali e boto a figura que eu quero Boto a cor que eu quero Com essa localização Eu consigo saber de longe Onde que o inseto está Onde que é uma zona provável de respawn Então um belo dia eu volto aí Eu precisando de peças desse inseto Eu volto aí e pego o... Eu sei que por ali tem aquele bicho ali Então eu sei mais ou menos onde que eu o encontro Eu separo por cores Alguns insetos eu separo por cores Bom, beleza Então já falei para vocês como é que pega o PCV Já falei para vocês como é que pega o Blueberry E já falei para vocês aonde a gente encontra Aquele bicho que cospe ácido Um dos lugares Tem vários lugares no mapa onde ele respawn Falei um dos lugares que fica perto das Blueberries Beleza? Então já com todos os itens Você vai lá na tua mesa de construção Ele tem que ser feito na mesa de construção Porque a primeira coisa que você vai fazer Você vai pegar a... A Berry Shunk E você vai fazer a Berry Ladder Beleza? É Ladder... É Ladder... Sei lá, não sei como é que se pronuncia o nome disso aí Mas é a casca da Blueberry Eu não analisei a casca da Blueberry ainda Você vê que eu estou querendo ali É a Berry Ladder mesmo Eu estou querendo a Berry Ladder para fazer a roupa da Joaninha Só que eu não analisei a Berry Ladder Então o que eu vou fazer? Eu vou levar lá a Berry Ladder para analisar na mesa de análise Lá naquele mini laboratóriozinho que tem ali Cheguei aí Analisei E assim que eu analisar Vocês já vão ver de cara que um dos itens que dá para fazer com a Berry Ladder É a marreta Ele vai botar ali a marreta de inseto Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu inventário Eu vou juntar todos os itens que eu preciso para fazer Eu vou mostrar item por item o nome de cada um ali Ali é a Berry Ladder que já está comigo Agora eu falo aquele ali Bowling Glund Que é aquele bicho que a gente matou ali Que é o bicho que solta o ácido Beleza? Daí quando eu olho ali no meu inventário Já fica amarelo porque eu já tenho esse item Falta só as quatro cabeças do... As quatro partes ali Do Percevejo Da Maria Fedida Como vocês queiram chamar Então eu botei ali Vocês já viram que eu já tenho os itens ali Vai aparecer que eu já tenho todos os itens para fazer a marreta Daí eu vou lá E vou fazer a marreta na mesa de construção Essa marreta é muito boa Por conta do stun dela Quando você chega em qualquer bicho que você bate Ele vai arrear o bicho, mano Na hora Tu dá três pancadas Aquela sequência de três pancadas que ele dá Tu vai desmaiar o bicho E aí se você estiver em grupo é melhor ainda Porque a galera do teu grupo chega e bate no bicho E finaliza Então ele vai ter... Porque tem muitas ferramentas aí O machado 2 e a marreta 2 Elas dão um dano muito bacana Nos insetos que você vai estar lutando contra Então vai ser uma ajuda bacana E o grande barato da marreta 2 É você poder quebrar a balinha de menta Você poder quebrar o tic tac ali, mano Ele vai te dar essa parte ali, ó O mint chunk Cara, essa mint chunk Ela vai fazer Junto com outros ingredientes aí Com outros itens Ele vai fazer a melhor arma do jogo E a gente vai estar testando essa arma Amanhã Junto aqui com vocês Vocês vão ver o que que essa arma faz Meus queridos Cara, não tem pra ninguém, mano Depois que tu pega A marreta de menta Não tem pra ninguém, mano Então Se você quiser ver a aplicação da marreta de menta A gente fazendo dela na prática Vem aqui amanhã Que amanhã Nós vou mostrar pra vocês Como que faz A marreta de menta Então é isso aí Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Clique nos playlists Que aparecerão na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima